Oi gente, aqui do canal Nathalie V.R.Burn Eu? O Nathalie No vídeo de hoje, nós estamos aqui para fazer detalhes da Amanda Fala oi Amanda Oi gente E hoje é o detalhe dela Gente, é muito legal, eu vou fazer detalhes Eu fiz detalhes das gêmeas A Aurora e da Diana A Diana tá dormindo, gente É da Aurora e da Diana Mas hoje é da Amanda E eu vou fazer detalhes de todas Pra gente começar a fazer os outros vídeos Então vamos começar Gente, a Amanda Ela é uma Baby Life Aniversário Então ela veio com uns convites Chapeuzinho Um ursinho muito fofinho Que eu não sei onde tá nesse momento Mas depois eu acho, deixa eu ver se tá aqui Nesses brinquedos, gente Que tá bem escuro, né Desculpa, hein Porque eu tô caçando o brinquedo dela Ó, caçou Achei Eu vou mostrar só depois E ela vem com um ursinho Que tá aqui na minha mão Vou mostrar só a patinha Ó Essa patinha Aqui na minha mão Qual é o nome dele? Ó, gente Já mostrei tudo Filha, qual é o nome dele? Gente O nome dele é Puff Gente, eu não sei Por que que ela pôs o nome Desse ursinho de Puff Mas ficou Então é dela, né Então ela põe o nome que quiser E... E bom Ela não veio com essa roupa Essa roupa é da Lisa Eu fiz um travesseirinho Acho que eu vou sair Primeiro vídeo do travesseiro Ou esse Eu fiz os travesseiros E tá um vídeo Só que aí Eu não sei se eu vou postar Onde desse Eu não sei Né Mas eu fiz um pra Lisa Então tá aqui E Lisa É essa boneca aqui, gente Tá Aí a roupa tá na naia Vem aqui Essa roupa aqui É a que veio com ela Então essa não é a roupa dela Tem um vídeo da Lisa, gente É boneca que faz xixi Ela tem esse olho Ela tem um cabelinho duro Não dá pra pentear Ela tem calcinha Também não tira, ó E nas costas dela Tem esse trem escrito aqui Que eu não sei o que que é E bom Ela tem essa sobrancelha O rostinho dela É muito bonitinho Gente, eu não tô Tô contando Não, ela tá Tô contando Não é E ela é muito lindinha Ó O pézinho dela é assim O Zé tá tentando Fazer ela cantar A música de aniversário Olha, gente Que lindinho O pézinho O nariz dela é bem pequenininho E esses detalhes Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Foi um vídeo bem rápido Se você, né Também não poderia Ser tão grandão E deixe o like Se inscreva no canal E até os próximos vídeos Tchau Tchau